Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Empresa condenada a pagar indonização é Giovanna Antonelli. Giovanna Antonelli levou a melhor no processo contra a empresa Kaiser Intermediações e deverá receber 20 mil reais em indenização. A empresa foi condenada pela justiça por uso indevido da imagem da artista. De acordo com o UOL, a medida foi determinada pela primeira vara civil da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Contudo, ainda cabe recurso. Eles falsificavam notícias como se ela estivesse dando entrevista a respeito desse remédio que ela desconhece e nunca tomou. Contou Mariana Zonenchen, advogada da artista. A companhia em questão utilizava o nome da estrela da TV Globo desde o ano passado para divulgar o medicamento, que prometia auxiliar de forma definitiva no emagrecimento. A polícia civil investiga o caso. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.